Vamos ver mais de volta ao vivo e olha, levar para dentro das escolas folclore, cultura popular e canções regionalistas. Essa é a intenção do projeto Sofia Batuta. Produzido por artistas locais, o projeto começou em 2007 e neste ano eles apresentam o Catarina Massaroca. Para contar para a gente como funciona essa proposta super cultural, eu já estou aqui com um dos integrantes do grupo. É o Darlan Dias, que veio aqui acompanhado de um bonequinho todo especial, né? Sim, esse aqui é meu amigo pescador. Ah é, teu amigo pescador, ele faz parte desse projeto? Isso, faz parte, ele faz parte do cenário, do projeto. Então amanhã ele vai estar na apresentação compondo o cenário. Ah, a gente já fala das apresentações. Mas só antes, esse Sofia Batuta é uma coletiva de músicos, seria isso, né? Uma coletânea de músicos. Como isso aconteceu? Como foi criado e por que Sofia Batuta? Sim, o grupo ele existe, como você falou, né? Desde 2007. Ele foi formado dentro da Universidade aqui de Blumenau, da FURB, por alunos da graduação do curso de música. Então eu e a Ana Russi, que somos os fundadores da banda, a gente se conheceu durante o curso e resolvemos montar um projeto que falava sobre música brasileira. Então começamos a ensaiar, fizemos muitas apresentações em bares e depois, devido ao nosso envolvimento com a cultura popular, a gente montou esse projeto, né? Catarina Massaroca, para falar sobre a cultura popular do estado de Santa Catarina. Hum, que interessante, gente. Nesse Catarina Massaroca, quantas pessoas fazem parte? Nós somos em quatro pessoas. Então eu faço bateria e percussão, temos mais o Jurian Silveira, que faz violão, flautas e outros instrumentos de cordas. Mais a Ana Russi, que faz violão e voz. E mais a Josi, que faz a parte de locução durante o espetáculo. Tá, e como é que funciona? Vocês vão até as escolas, é um projeto que recebe o apoio do... Do Fundo Municipal de Cultura. Do Fundo Municipal de Cultura, isso é muito bacana, né? É um incentivo para eles. E aí vocês levam nas escolas, fazem a apresentação junto com esses bonecos? É, os bonecos, entre outras coisas, são produzidos por artistas locais e eles compõem o cenário para ajudar a contar um pouquinho dessa história de Santa Catarina. Então, além do pescador, a gente tem alguns outros elementos, como a maricota, a bernunça, entre outros personagens que são bem conhecidos do pessoal e fazem parte da nossa cultura. Como é que é a reação das crianças? Assim, amanhã é estreia, né? Então, a gente ainda não teve nenhum respaldo em respeito. Vocês nunca fizeram a apresentação da criança? Ainda não teve, não. Primeira vez? Mas o cenário está lá em casa e o pessoal que passa lá em casa e vê o cenário, todo mundo fica... Se encanta. Como é que é o cenário? Fica encantado. Curiosidade. É, nós temos uma pintura que compõe o fundo, que é uma pintura do Telomar Florencio, né? Que é um artista aqui de Blumenau. Depois nós temos, são cinco bonecos, aliás, seis bonecos que são feitos pela bonequeira Deda Silveira. Que é daqui de Blumenau também. É, bem feito. E tem mais alguns elementos, como por exemplo, alguns brinquedos da cultura popular, como o ioiobi, bloqueio, a pipa. A pipa que foi produzida por um artista de Florianópolis, o Valdir Augustinho. E alguns outros objetos que são bem conhecidos da nossa cultura local. É para entreter de verdade as crianças levando cultura e o folclore também aqui da nossa região. Isso é muito interessante, porque é uma forma para que as crianças entendam um pouquinho mais disso e já cresçam com essa cultura, né? Já se desenvolvam sabendo um pouquinho melhor o que é a cultura, o que é o folclore. Inclusive a gente tem fotos aí, mas essas fotos não são do projeto, né? Deixe claro isso aí, pessoal de casa. Na verdade, são do Sofia Batuta, não é o projeto Catarina Massaroca. E sim vocês tocando em outros lugares. É isso, né, Darlan? Na verdade, esse tem algumas fotos que a gente fez em estúdio e essas fotos que passa a gente tocando aí é o do ensaio. Ah, o ensaio para esse Catarina mesmo. É, o ensaio geral para o espetáculo, é. Ali dá para a gente ver um pouquinho do... Quanto tempo vocês ficam ensaiando? A gente está... O projeto, na verdade, ele nasceu já há um ano e meio atrás. A gente vem juntando material, compondo o repertório. Então amanhã vai ser o grande dia. Amanhã é o grande dia. A expectativa está bem grande. Pois é, como é que vai ser esse show então amanhã? É um espetáculo, a gente pode dizer assim. É um espetáculo musical. É um espetáculo musical levando cultura e folclore para as crianças. É gratuito? É gratuito. Quer dizer, pais, mães que estão aí nos assistindo podem levar seus filhos, né? É, a ideia é que as pessoas visitem realmente a escola. A ideia de levar o projeto para as escolas é que a comunidade possa realmente participar das atividades escolares e ainda mais, né, agregando aí um pouquinho de conhecimento sobre a cultura do nosso estado. É, o projeto amanhã ele se apresenta então na escola Zuma de Souza da Silva. A gente tem cartaz, não tem cartaz para rodar aí, pessoal? Tem aí, ó, o cartaz. Tem cartaz aí com as datas. Mas não está muito legível, então pode ir falando. Então, amanhã dia 31, a gente se apresenta na escola Zuma Souza da Silva, às 8 horas, com entrada franca. 8 horas da noite? Às 18 horas. 6 horas da tarde. 6 horas da tarde, entrada gratuita, escola? Zuma Souza da Silva. Zuma Souza da Silva. Tá aí, pais, mães, levem seus filhos, quanto tempo de espetáculo? Aproximadamente 1 hora e 20 minutos de espetáculo. 1 hora e 20. E tem também outra programação, vocês têm outras datas para o espetáculo, né? Temos mais algumas datas, Suzana. Dia 10 do 4, a gente apresenta na escola Albert Stein, às 19 horas. No Albert Stein, vai existir uma cobrança de ingresso de R$ 2,00. Tá. E dia 12 do 4, que é uma quinta-feira, na escola Almirante Itamandaré, às 19h30, ingresso gratuito também. Tem algum site, algum contato, para que as pessoas que tiverem dúvidas, queiram saber mais informações, enfim? Podem acessar o nosso perfil no Facebook, ou se precisarem de um contato com alguém do grupo, podem nos contatar pelos telefones 9992-8898 ou 9912-3686. Parabéns, viu? Parabéns. Muito bacana aí essa iniciativa de vocês. Cultura, né? Cultura é muito bacana. Tem mais um recadinho que eu quero passar para você aí de casa, que a gente não falou ali na agenda, mas que eu deixo aí o recado para você agora. É a festa de lançamento da Rádio 080, que acontece amanhã também, a partir das 11 horas da noite, no Ovos Bar. Hum, tem participação do DJ Nico Wolf. Festão, hein? Bacana aí, para todo mundo aproveitar e conferir. E aí E aí E aí E aí